Pessoal, muita gente, o Marcos mandou uma dúvida aqui que eu acho que é dúvida de muitas pessoas, tá? Já pensando aqui no ProUni. A dúvida dele foi se é possível, por exemplo, eu conseguir 50%, supondo que eu não consegui 100% no ProUni agora do primeiro semestre. Eu posso acumular, se eu conseguir 50% agora e eu posso pleitear no meio do ano os outros 50%, totalizando 100%, tá? Essa é uma dúvida de muitos porque, logicamente, se você conseguiu 50%, você vai tentar, você gostaria de futuramente atingir 100, né? E como é que funciona isso? A resposta tá aqui no manual do bolsista, tá? No manual do bolsista tem aqui no item 4.7, na página 6, eu vou deixar aqui o link, mas fala bem assim, ó. Só é permitido ao estudante manter uma bolsa do ProUni. Então, se você tem uma bolsa no primeiro semestre de 50% e você for tentar uma outra de 50%, duas de 50% não tem como, tá? Só é permitido uma por aluno. O que que acontece, então? Se você conseguir uma de 50% e quer buscar uma de 100%, e quer buscar ir pra 100%, você poderia buscar uma de 100% no segundo semestre. Então, você inicia o curso com a bolsa de 50% e aí no ProUni do meio do ano, você tenta a de 100%. Se você conseguir a de 100%, aqui tá dizendo que se você for pré-selecionado, a bolsa anterior será automaticamente encerrada. Então, você vai pra uma bolsa que te deixe numa condição melhor. Porque só é permitido uma por candidato. Então, se você é bolsista 50%, você não pode tentar outros 50% pra dar 100%. Você tem que tentar uma de 100% logo no segundo semestre pra ver se consegue. Ou no ano seguinte, tá? Ou, se você tem uma de 50%, você tenta 50% pelo FIES ou então pelo sistema de financiamento da sua faculdade. Muitas faculdades têm um sistema de financiamento próprio, de parcelamento. Então, aí você conseguiria, de repente, 50% pelo governo e 50% pela faculdade. Mas esse 50% pela faculdade, você teria que pagar pra ela ali depois de formado. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, são essas possíveis soluções pra esse caso de alguém que tem 50% e tá tentando 100%, tá? Então, eu acho que é melhor você tentar uma de 100% de novo no segundo semestre. Ou então, no ano seguinte, você estudar pro Enem e no ano seguinte ver se consegue uma de 100% logo de cara. Porque aí você troca a bolsa de 50% por uma de 100%, tá? Mas 50%, 50% não tem como, tá? Você teria que substituir a de 50% por uma de 100% no ano seguinte ou no segundo semestre. Beleza? Então, tá aqui, ó, o manual. Tem várias outras informações sobre o ProUni. Quem quiser pode dar uma olhadinha. Informações gerais. Aqui, às vezes, tem outra dúvida que a pessoa quer saber. Aqui tem todas as regras sobre o ProUni, tá bom? Então, espero ter esclarecido essa dúvida aí do Marcos. Que eu acho que é dúvida de muita gente também, beleza? Valeu!